Atenção, foi dada a partida para o nono páreo, após o pulo de partida, Hecatombe, sobrou para a última colocação, Fanny Hill, lá por fora, toma a ponta, Ultramile, por dentro, corre em segundo, Tielone, em terceiro, Nome Toque, em quarto, Lariante Major, corre em quinto, em sexto, por dentro, Bossa Velha, em sétimo, Guariroba, na última colocação, afastado, corre em Hecatombe, vão cruzar na seda dos mil metros, os sinais de lá por fora, Fanny Hill tem vantagem, meio couro de vantagem, por dentro, Ultramile, Corre em segundo, Tielone, em terceiro, lá por fora, vai avançando, Lariante Major, ele tomou a quarta, Nome Toque, em quinto, Bossa Velha, em sexto, na sétima colocação, aparece a Guariroba, em oitava, afastado, é Hecatombe, as competidoras entram pela varante, por dentro, Ultramile, por fora, vai aparecendo a Fanny Hill, Fanny Hill tem vantagem, cabeça e pescoço, Ultramile, corre por dentro, próximo, em segundo, dois e três, Tielone, mais próximo, em terceiro, avançando lá por fora, Nome Toque, em quarto, em quinto, Lariante Major, em sexto, Bossa Velha, em sétimo, Hecatombe, vamos torna a curva de chegada, e entram pela reta final, junta a cerca interna, Ultramile, tenta a primeira colocação, já vai livrando cabeça e pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Fanny Hill, corre em segundo, mais próximo, a Tielona, com boa ação por fora, Tielona avança, busca a segunda, e vai lutar pela primeira, lá por dentro, Ultramile tem vantagem, um corpo sem luz, avança, Tielona, tomou a segunda, e vai encurtando por fora, Ultramile tem meio corpo, levanta a gente, Tielona, corre em segundo, Fanny Hill, em terceira, mais aberta, Nome Toque, em quarto, próximo ao totalizador, lá por dentro, Ultramile, avança, Tielona por fora, vem tentar a primeira, Ultramile ainda tem vantagem, meio corpo, Tielona em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Ultramile, segundo para Tielona, depois Nome Toque, Fanny Hill, Hecatombe, Vossa Velha, Hilariante Marjorie, por último, Guairroba, o resultado do Noropaio, que acaba de ser disputado no Pódromo da Gávea.